Oi gente, no vídeo de hoje eu vou bater um papo com a Lilian e com o Renato, eles são pais de quadrigêmeos. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos Lilian, bem-vindo Renato. Eu trouxe-os aqui hoje para eles contarem como eles fazem, eles são pais de quadrigêmeos, né? Sim. Nome dos bebês, vamos começar as apresentações. Nome dos bebês por ordem de nascimento, Caleb, Elias, Lena e Nicolas. Os quatro nasceram exatamente no passado, com qual diferença de tempo entre eles? Tempo entre eles foi de minuto a minuto. Ah é? Foi rapidinho? Foi rapidinho. Acho que só do primeiro pro segundo que demorou dois minutos, né? Dois, três minutos diferentes. E só para falar, eles vão contar um pouquinho da história deles aqui para a gente. Eu estou com um milhão de perguntas, esse vídeo vai ser longo, mas vocês acompanhem o Instagram, é quadri.japas. Lá conta toda a história, tem vários detalhes, os bebês são muito fofos, então segue lá, acompanha que tem muita coisa fofinha. E agora eles vão me contando. Bom, vamos partir do princípio. Vocês já começaram me contando que não foi a primeira gravidez, você já tinha tido, né? E me conta um pouquinho desse processo, até você descobrir que estava grávida. Primeira gravidez, né? A gente foi natural mesmo, só que chegou na sexta semana, ela não evoluiu no batimento cardíaco. Então, aí também foi um aborto espontâneo que a gente acabou fazendo, que eu acabei fazendo. E depois de dois anos de tentativa, a gente não conseguiu. Aí, como estava chegando próximo dos 40 anos, aí o meu tio, que foi o meu obstetra também, ele me recomendou estar pensando e já pesquisando a respeito da fertilização, de algum tratamento. E no ano passado, a gente fez também a primeira tentativa, aí de três óvulos que a gente, de três embriões que a gente colocou, somente tinha vingado um. Mas aí chegou também na sexta, sétima semana, de novo, não evoluiu. No final do ano passado, eu estava conversando com o Renato, porque eu já estava com, ia fazer 42 anos, já completei já os meus 42 anos esse ano, e eu queria tentar pela última vez. E então, foi aí que a gente iniciou o tratamento, em fevereiro, né? E aí que, na hora de colocar a quantidade dos óvulos, conversando com o médico, o médico falou, não, coloca os quatro mesmo, porque você já teve uma tentativa e frustrou, né? Dos três, e no máximo vai ser um por cento de chance de vingar os quatro, porque é raro isso acontecer. Ainda mais você também é oriental, seu marido também é oriental. É mais difícil quando é oriental. É bem mais difícil, né? E realmente, eu nunca conheci mesmo, assim, no máximo gêmeos, maestres gêmeos, quadrigêmeos, eu nunca conheci. E, além disso, pela minha idade, também ele falou, acho que você não vai tentar mais uma vez, né? Falei, acho que não. Acho que essa aqui é a minha última tentativa mesmo. Então, ele falou, ah, então coloca quatro mesmo, porque no máximo é um por cento, é como se fosse mesmo uma loteria. Aí agora, agora eu quero saber a coisa que eu tô mais curiosa, que já faz uma meia hora que eu tô conversando com eles e eu tô louca pra perguntar. Como foi descobrir que estava grávida de quatro? O que que você sentiu? Vocês, né? Mas a mãe mais, desculpa, a mãe sente mais, tá? Bom, eu, na verdade, eu lembro muito claramente que, primeiro que eu fiz o exame de sangue, né? O beta-HCG, deu um número bem alto, mas eu falei, ah, deve ter sido pelo menos gêmeos. Então, eu fiquei com isso na minha mente, né? E tive que esperar, acho que umas duas semanas pra realmente realizar o primeiro ultrassom. E aí eu lembro que eu tava tão ansiosa que eu ia esperar meu marido pra gente ir no sábado junto, mas eu falei, ah, eu não vou aguentar. E quando eu cheguei lá pra fazer o ultrassom, né, falei pro médico, ah, eu acabei de fazer uma inseminação e agora eu tô querendo acompanhar através do ultrassom, né, pra ver como é que foi. Aí ele me questionou, né, quantos sem implanta? Eu falei, coloquei quatro, né? Ah, então tá bom, então vamos fazer o exame e tal. Aí no exame, eu também super curiosa, comecei a ver pela tela também o que tava acontecendo. E eu lembro que na tela eu vi que tinha os quatro figurinhas, né, quatro compartimentos, tava dividida a tela em quatro. Mas aí eu pensei, na minha mente, como eu já vinha isso como se fossem gêmeos, eu falei, nossa, são gêmeos, né? A primeira coisa que eu vi foi, porque acho que... Aí eu não sei por que na minha mente veio assim, são gêmeos e na verdade ele duplicou, deve ser de frente e de trás, sabe? Então na minha mente era um... Aí eu falei, nossa, que bom, são gêmeos. Aí o médico olhou pra minha cara e falou, não, eles são gêmeos. Aí eu falei, não, mas eu tô vendo duplicada a tela. Ele falou, não, você não tá vendo a tela duplicada. Você não falou, colocou quatro? Tem quatro. Eu, quatro? Aí me deu um branco assim, eu falei, gente, eu acho que... Acho que eu não entendi direito, sabe? Acho que não era isso. Aí eu lembro que eu fui me trocar, né? E aí ele falou, ah, parabéns, né? Só que eu tava feliz porque eu tinha visto que realmente tinham vingado, mas na minha mente, não sei por que, ficou gravado como se fossem gêmeos. E aí eu saí, aí meu marido, na expectativa também, logo depois que eu saí, antes de ir pra casa, eu liguei pra ele, ó, fiz o exame, a gente viu, tá tudo bem. Mas eu tenho uma notícia pra te falar. Você tava sentado? Acho que tava, de bom. Aí eu falei, eu não sei se eu entendi muito bem, mas ele falou que são quatro. Mas eu vou chegar em casa, vou ler de novo o laudo do exame, e aí depois a gente conversa. E quando eu falei, isso foi se reagir no normal, né? Assim, tipo, ah, legal, né? Então aí eu também, foi tão assim, meio natural, meio normal, e fui embora. Aí quando eu cheguei em casa, eu lembro, eu falei, deixa eu ver direito o negócio aqui, se eu entendi muito bem mesmo, né? Aí lendo, eu falei, nossa, vingaram os quatro mesmo, né? Mas eu fiquei bem tentativa na hora, acho que demorou muito pra cair a ficha. Tive que fazer mais um novo, novos exames também, porque como eu já tive experiências anteriores, esperei passar as primeiras oito semanas pra ver se realmente dessa vez as coisas estavam caminhando, e realmente os quatro iam vingar mesmo, né? E depois das oito semanas, eu lembro muito bem que também sempre fui acompanhada pelo meu tio, né? Que foi o meu, etc. E aí ele sempre falava, Lília, eu já fiquei de repouso, né? Você ficou de repouso desde o início? Aí ele falou, ainda não comemora, porque assim, os três primeiros meses pode ser que não vingue os quatro ainda, então até agora vingou os quatro, mas assim, é cada semana, é cada mês, a gente tem que ir indo devagar, né? Então foi passando o tempo, fui escondendo, né? De muita gente por hora, porque eu queria esperar mesmo todo esse tempo passar, então eu tive que passar o primeiro trimestre, aí depois eu tive que esperar o morfológico também. É aí que comecei a começar a falar pra todo mundo. E aí quando você começou a falar, você já tava com barriga, né? Ou não? Mas dava pra desfaxar ainda, né? Não tava uma coisa muito assim. Então assim, com quatro meses ainda dava pra desfaxar um pouquinho, sim. E ela tava tranquila? Ou tava... Tava tranquila. A gente ficou bem tranquilo, né? Acho que pela frustração anterior, né? A expectativa foi legal, acho que quando o coraçãozinho tava batendo, né? Um dos outros... Quatro coraçõezinhos, era uma escola de samba, né? É... Aí foi bem legal, porque... Ouvia os quatro ao mesmo tempo, assim, batendo ou ouvia um por um? Um por um. Um por um, porque ele vai passando o ultrassom em cada um. Em cada coração. Então foi em cada um. E foi a primeira vez, né? Porque nas outras duas gravidez não tive, não teve. E daí foi bem legal. E como é que foi a gestação? Como você ficou? Foi bem? Foi tranquilo? Olha, os quatro primeiros meses eu fiquei muito enjoada. Muito mesmo. Assim, por tudo, cheiro, comida, então assim, eu não conseguia mais cozinhar. Aí também, assim, se lavar sem roupa perto de mim também, o cheiro do comfort, do sabão, tudo. Me dava muito... Sabonete não dava, também tinha que ser neutro, sem cheiro. Shampoo. Nossa, eu tava muito enjoada. Então, assim, foi bem difícil nesse aspecto só, né? De comida, pra comer também, não conseguia comer. Tudo que eu comia também, não ficava, não parava. Então, até água também me enjoava. Foi bem difícil. Só foi isso mesmo, porque o demais foi bem tranquilo, né? Os bebês se desenvolveram super bem. Sim. Nasceram grandinhos, vocês me falaram. Que tamanho eles nasceram? Trinta e oito, né? Na faixa de trinta e oito. E peso? Todos acima de um quilo, né? Vocês falaram. Sim, todos acima de um quilo. E quanto tempo eles ficaram no hospital até sair? O último saiu agora, há pouco, né? Saiu domingo agora, ficaram dois meses e dez dias. Saíram um a cada semana, sabe? Mais ou menos, é. Acho que essa última, que foi a menina, ela demorou, acho que umas duas semanas. A menina saiu por último. Foi. A única menina saiu por último. Os meninos foram mais rápidos. Sim. E eu quero saber da rotina. Como é a rotina de cuidar de quatro? Porque quando bate a fome, deve bater nos quatro. Sim. Quando faz cocô, deve ter na mesma hora também os quatro. Como é que vocês fazem? Vocês dividem? Você tá trabalhando, imagino? Como é que vocês organizam? Dá uma dica aí. Se a gente fica bagunçada com um, quero saber com quatro. Não, eles dormem, assim, bem... Eles foram bem tranquilos, né? A gente não tem muita essa dificuldade, não. Às vezes choram os três meninos juntos, mas isso é raro. No máximo, se acontece, é mais dois meninos que choram juntos. A menina é mais quieta, então, assim, é mais tranquilo também. Por hora, até agora, né? Não sei. E muitas vezes eles choram espaçados. Então, o primeiro que chorar é o primeiro que eu vou atender, no caso, vamos dizer, né? Aí, o primeiro chorando, eu já pego, já vejo a fralda deles, né? Já tá tudo já quematizado, a fralda já tá tudo pertinho. E já também, antes também de eu saber que eles já vão começar a ter a fominha deles, que é de três em três horas, já deixo mais ou menos a mamadeira pronta. Ou, muitas vezes, eu já tiro o leite meu já, nesse intervalo também das mamadas deles. Então, eu deixo tudo já bem organizado. Então, chorou, primeira coisa, eu vejo a fralda, se tem que trocar ou não tem que, ou se tem que trocar roupa ou não. E depois, logo, eu já pego a mamadeira, e aí já começa, aí depois já coloco pra arrotar, mas, assim, não fico dez minutos, eu fico cinco, ou no máximo, assim, arrotou, nos primeiros minutos, eu já deixo na cama. Você sabe que no meu canal tem dicas ótimas de como fazer o bebê arrotar rápido, né? Tem dica, bora clicar aqui no card pra ver, dica de como fazer arrotar rápido. Porque, cara, eu achava um saco botar pra arrotar um. Imagina, botar quatro? Troca a fralda. Mas, tipo, um, você tá fazendo um arrotar... Aí, se eu estiver chorando, deixa chorando, deixa chorar. Não tem como, precisa acabar um primeiro, e aí... Sim. E aí, tem alguém que tá ajudando em casa? Então, tem, mas a maior parte eu acabo ficando sozinha mesmo, né? E aí, assim, o esquema que a gente acaba fazendo, como eles acordam de três, três horas, então, a partir das três horas da manhã, é o meu turno, a gente brinca, eu brinco, né? Então, às três horas da manhã, eu já começo, aí eu vou até umas seis, sete, oito horas da noite. Aí, meu marido já chega... Três da manhã? É. Até as oito horas da noite. É. Aí, depois, meu marido já chega, e aí ele que faz, até meia-noite. Ah, eu pego o turno das nove e da meia-noite. Seu turno tá folgado. Seu turno tá folgado. Quase vinte e quatro horas. E aí, como é que faz pra trocar a fralda também? Como eles dormem, eu queria entender, porque não tem quatro bracinhos, não, né? Não concorda. Não dá, né? Não precisa também. Também, não precisa, não. Eles dividem. Como é que eles fazem? Desvidem, ficam, dormem todos... Como é que fazem? Mesmo berço. Ai, que gostoso. Anduladinho do outro. Ninho, né? É. Eu vi no Instagram de vocês, foto dos ninhozinhos com os bebês. Que lindo. Eles ficam quietinhos, ó. É muito fofo, viu? Aquela foto. E a gente... Como assim é derreter por quatro? Porque a gente já derrete por um. Imagina quatro. É um ciúmes, é muito amor. E a ajuda bem-vinda, quando alguém aparece em casa, pra dar uma mão, pra ajudar. Cólica, eles têm cólica? Tiveram cólica? Tem um pouquinho. Mas não muito também. É, e não são todos que têm. A menina não tem, né? Ainda não tem. A Lena ainda não tem. É mais o... A Lena é que menos no trabalho, já tô percebendo. É, ela que menos chora. Olha isso. No sentido, ela é mais tranquila. Mas acho que é mais os meninos mesmo que têm essa cólica. Que são mais... Que extravasam mais as emoções, vamos dizer. E Renato, eu quero saber como é que você... Você participa desse momento? O que você faz no seu turno? No meu turno, vai de banho, as trocas. Acho que é a mesma coisa, né? E a vitamina. E a vitamina deles. Então, tem as minhas funções também, já. Tem esse detalhe. Cara, eu queria imaginar o varal da casa. Nossa! Tem foto do varal? Ah, já tem uma foto. Mas assim, tão recente não tem, agora não. Mas assim, é todo dia. Deve ser lotado, né? Sim. Deve ser fofo? É, mas até que eles não sujam tanta roupa assim não também. Não vaza tanto? Não. Que bom, gente. Que sorte. Mais pano de boca. Quantas fraldas vocês gastam por dia? Umas 30 fraldas. 36. É um pacote por dia? Vezes 30? 30, nossa, não quero nem calcular, cara. Vocês recebem alguma doação de... Ou vocês gastam, compram mesmo esse monte de fralda? Não, hoje a gente compra, né? Mas a gente aceita. A gente ganha algumas fraldas. Agora alguma marca vê isso, mandar a fralda pra lá, gente, pelo amor de Deus, porque senão, daqui a pouco vocês estão vendendo os novos pra pegar fraldas. Vanda de leite, principalmente. Leite a gente vê que acaba indo bastante. É, eu imagino... E daí banho? Como é que funciona no banho? Deixa três no berço, dá banho em um, devolve... E nunca confundiu, trocou e dá duas vezes o banho mesmo? Ainda não. Não? Ainda não. Não, porque eles são gêmeos, mas... Não são idênticos. Não são idênticos. Você consegue ver, assim, você nunca confundiu. Nunca confundiram. Não. Confundi o máximo de trocar nome, né? É, mas é muito. Não porque você... Sim, é porque troca. Falar tantos nomes que até, né, mas de confundir mesmo, de olhar. Ou até mesmo choro, a gente já consegue identificar quem que é quem que tá chorando. Não adianta, são quatro pessoas diferentes. E vocês estão há uma semana com os quatro em casa, né? Sim. É, foi domingo, né? É, menos de uma semana, então, que vocês estão com os quatro. Sim. E até agora, assim, tem algum que você... Eu já vi que a Lena é a que dá menos trabalho, pelo que você falou, mas tem um deles que é o que dá mais trabalho? Não, na verdade, não que a Lena não dê o trabalho. O trabalho dela, acho que o mais difícil é o mamar dela. Ela é mais menina, mais delicada, então tem o tempo dela. Demora com mais... Ela é a mais demorada. Agora, os meninos, não. Eles são bem famintos, eles choram, já choram com aquela intensidade, já que tá com fome. Sim, todos mamam também, então, assim, acabam também não dando esse trabalho. Muitas vezes eu prefiro dar de mamar pra eles, porque eu sei que eles são mais rápidos, são mais vorazes nesse aspecto, e a Lena não, então eu prefiro deixar ela sempre mais por último, já que ela também não chora tanto, então eu acabo deixando ela por último pra ela também ter mais o tempo dela. É aquele ditado, né, gente? Quem não chora não ama? Quem não ama, isso mesmo. A Lena não chora, ela fica lá, deixa a Lena existir. Ah, os outros que abrem o berreiro são atendidos, com certeza. Com certeza, é exatamente isso. E como é que vocês imaginam depois, com os quatro andando, correndo? Ah, eu ainda não consigo imaginar, não. Gostaria que já acontecesse, mas eu tô querendo curtir cada etapa mesmo, né? Acho que... A idade adaptada, eles estão com duas semanas, né? Sim. Ai, gente, bebê de duas semanas. E como é que foi o desenvolvimento depois? Já ganharam bem peso? Com que peso tão? Hoje já tão... Ô, o Caleb deve ficar com uns quatro quilos. Nossa! O Elias pesou agora, foi quase quatro quilos. Uau! São bem fortinhos. É bastante, porque imagina, a idade de dois meses, idade corrigida, eles são enormes. Eles são grandinhos. A Lena é miodinha. É a menorzinha, a menina é a menorzinha. Ela tá com três e quatrocentos. Mas a gente fez, a gente tem um vídeo aqui no canal, uma série que é o desenvolvimento do bebê mês a mês. E tem uma tabela de peso, sempre a menina tem um peso inferior ao peso dos meninos. Sim, sim. É, a média, sempre a menina pesa menos. Foi exceção da minha família, que as meninas sempre eram gordinhas, os bebês e os meninos mais magrinhos. Mas, no geral, a menina pesa menos. E aí, a expectativa, vocês vão tentar mais filhas? Ah... Olha, eles nem disseram não! Vocês pensam em ter mais? Ah, se vier, né, a gente... Um abraço. Não vou fazer mais tratamento, mas se vier... Se vier, não vai evitar também? Não. Gente, olha, Deus realmente escolhe as pessoas certas pra mandar quatro, porque se vocês com quatro ainda estão aí pensando que tudo bem, se vier mais um... Gente, que ótimo! Que fofo! Quero fotinhos deles, quero conhecê-los. Tá sendo bem tranquilo. E obrigada por terem vindo aqui conversar. Obrigada. Instagram, gente, é quadri.japas. Fofo de morrer de amores. Sigam lá. E eu super obrigada por terem vindo aqui pra poder bater um papo comigo e esclarecer um pouco sobre a rotina. Obrigada pelo convite, né? E sucesso! Força! Paciência! Paciência eu já vi que vocês têm bastante. Essas crianças foram parar na família certa, com certeza. Então tá bom, gente. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.